10 formas de você trollar os seus amigos do Minecraft e deixar eles irritados Vamos ver qual é a melhor? Nessa primeira você vai precisar apenas ter a casa do seu amigo E também de uma fazendinha com os animais dele do lado Agora a gente vai ter que renomear a nossa nametag com o nome de Nerboni E começar a colocar essa mesma nametag em todos os animais dele E olha só como fica quando a gente coloca a de Nerboni nos animais Eles literalmente ficam de cabeça pra baixo, todos eles E isso dá pra fazer com vacas também Com ovelhas Acho que até com porco dá Dá mesmo Imagina o seu amigo chega e vê a fazenda dele com todos os animais virados de cabeça pra baixo Ia ser muito estranho Nessa você vai precisar usar a mineração ao seu favor Terá dois lados O lado aonde seu amigo vai ter que descer E o outro aonde ele vai ter que subir Isso aqui é importante, tá? Só que tem uma pequena diferença nessa trap Ali embaixo parece muito que é uma água Mas quando eu pulo até lá eu dou de cara com o lápis lazuli É, assim eu não morri Você tem que fazer um pouco mais fundo pra ele cair e morrer Aí, agora sim eu chego até ali embaixo e morro A ideia dessa daqui é fingir que isso aqui é uma água Mas na verdade é um lápis lazuli Também serve se você colocar um carpete Porque o carpete eu acho que ele funciona até melhor O carpete realmente é melhor Acabei achando essa caverna Que é isso aqui? Mineração Desça Ok Só a gente descer na água e... Ah, mano, brincadeira, velho Essa é um pouco mais complicada Porque você vai ter que fazer um sistema assim E esperar seu amigo ficar online primeiramente Na verdade esperar ele ficar é ficar Agora eu tenho que jogar ele aqui pra cima Até ele conseguir chegar até na parte onde eu tô É meio chatinho Fora que ele tá pensado também, velho Ô, maluco, por que que você me colocou aqui em cima? Tá doido? Não, nada não Só pra você ficar aí mesmo, cara Não me preocupa não Não, 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 não Eu vou te ajudar Você não ouve, você não ouve Você não quer descer? Eu te ajudo a descer, cara Não, não, pode deixar que eu desço sozinho Eu desço sozinho Eu te ajudo, desce aí Eu desço sozinho A gente vai precisar da casa do nosso amigo E colocar as saplings em volta da casa dele inteira A quantidade vai de você Mas eu recomendo colocar mais de um pack Depois que você colocou todas as saplings Você vai sair crescendo todas Uma por uma Até todas elas ficarem grandes E virar uma árvore, como vocês estão vendo E o resultado vai ser a casa dele totalmente dentro de uma floresta de árvores E quanto mais árvores você colocar em volta Mais estranho vai ficar a casa dele Cheia de árvore em volta Bora pra casa, pé de pano Olha lá, gente Agora que a jornada hoje foi cansativa e... Ele tá voltando Eu fui me esconder atrás do mato aqui e ficar vendo ele O que que fizeram com a nossa casa, pé de pano? Certeza que foi o Alexei, cara Ele me descobriu já Cadê esse pilantra, mano? Olha lá ele... Bota aqui, Alexei Não! Agora você me paga Eu não fiz nada, eu não fiz nada Agora você me paga Dessa daqui a gente vai precisar apenas de um portal e de um amigo Primeiro, vamos entrar no nether rapidão Ae Depois que você entrar no nether Você vai ter que colocar duas pessoas em frente e na frente e na trás Colocar a redstone em volta desse sistema todo E é aí que vem a melhor parte Vamos colocar três observadores Virado pra cima, dos dois lados Acionar a redstone em cima dos observadores E colocar dois dispensers virado pra frente E aqui dentro você vai lutar de TNT Agora é só sair de perto do portal e esperar o nosso amigo entrar Ele vai ter uma surpresa muito legal Vamos lá no nether O Alexei tá chamando a gente Não sei o que que ele tá aprontando lá, né? Vamos entrar aqui e vamos ver onde que ele se encontra nesse exato momento Ei, 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 meu Deus do céu O que que... Olha que que trulou a gente, rapaziada Cadê o... Eu vou pegar daqui Ele ficou até travado no ar Nessa moção ele literalmente vai transformar a casa do seu amigo em um novo bioma Eu vou usar areia, já que esse bioma é de savana Eu quero transformar em areia Você literalmente vai escolher a casa do seu amigo e transformar em outro bioma Igual vocês tão vendo aqui Eu transformei essa em deserto E pra essa você vai precisar apenas da farm do seu amigo Eu coloquei três tipos Cana de açúcar, bambu e cá Normalmente eles crescem com o tempo Mas se você chegar em cima da farm deles e colocar linha em cima Vai cancelar o crescimento Deixa eu mostrar a diferença Eu vou colocar linha em cima dessas E vou deixar essa sem linha Mesma coisa com os bambus Deixa eu quebrar aqui esse aqui Colocar uma linha embaixo E a mesma coisa com os cactos Vocês podem ver que todos que eu coloquei linha não tá crescendo Principalmente os cactos As canas de açúcar não estão crescendo Só aquelas do lado E os bambus também Todos que tem linha não crescem Essa aqui é a mais simples de toda Eu vou demonstrar como que eu fico aqui dentro Aí a gente precisa entrar nesse daqui No composter E se topar Simples, não? Só que não dá pra você sair Agora eu vou fazer isso com o meu amigo Mas isso é meio difícil Porque eu tenho que jogar ele lá dentro É, ou ele entra pra você Agora ele fica preso Ih, eu tô preso O que que ele fez? Olha como ele fica preso na composter Eu acho que ele nem consegue sair Viu se eu colocar o teu bloco por cima Será que dá? Olha lá, ele não consegue sair, véi Então, mas agora eu vou fazer um beste E aí E aí